E aí Mano se esses caras pegarem a P90 Só foi 1 Já foi dois Foi três Aí não, doidão SVD SVD ou SKS, não sei Vamos lá, a dor tá lisa, tropa Tá o fluxo Vamos aí pra esse cara, mano Não tira Vai, abre Vai da cara, doido Deu mole Preciso de um kit, mano Os caras aí me trollou, velho Outro paradão Vai, cara, abre a mira logo, doidão Calma aí, malucão Calma aí, malucão Eu murei que sei travar Outros 500, tropa Outros 500 Ah, matei sete, tropa Só em clock Emulador sem bugar Outra parada, rapaz Por isso que sempre tem que Restaurar Que é tenso Pra ganhar isso aqui, mano Outro 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 Vamos lá. Vai, Dudão. Abre mira, vai. Sou teimoso, rapaziada. Vou lá atrás dele. Vou lá atrás dele. É isso. Não buga, Atrapa. O analógico até agora não veio na tela. Analógico não veio na tela uma vez, velho. Não veio uma vez, mano. Ah, sei, rapaziada. Fechou em mim, mano. É foda quando fecha em mim que eu perco a partida. Focadíssimo, velho. Focado, focado. Dá uma cara de carro. O que esse danadão tá indo fazer lá em cima, mano? Podia descer, né? Pra dar uns equipos pra nós. Ó a render. Vamos achar. Outro danadão de carro também. Isso aqui não vai ter a minha sorte, não. Vou estourar. Voltou, cara. O solo é muito isso, rapaziada. A galera fica jogando de carro. Igual doido, mano. A galera quer se virar ponto, mano. Já eu quero matar. Vamos ver logo onde vai ter a próxima safe, rapaziada. Pegar a rádio. Mano, tem cara na garita aqui também. Nossa senhora. Mais um cara aqui em cima. Canta, eu tô mech das casinhas. Vocês tão mech, tropa? Tô mechizado. Acho que o cara foi fusquinha, mano. Vamos ralar logo. Viu o rádio, hein? Tchau, tchau. Tu tá maluco, doidão. O cara dropa aqui do meu lado, cara. O que tu tem da vida, mano? Explica. Ah, e tu pediu pra morrer pro backzinho? Dropa pra mim, desculpa. Ah, ele tá corrigindo na hora, mano. Vou deixar ele aí, tropa. Só fé. Só fé. Pegar safe, mano. Tem um doidão aqui, vindo correndo. Olha o paradão. Foi de ralo. Vai ver aquele cara daqui ainda, mano. Não esqueci dele, não. Ué? Não veio. O cara tá safe, hein, eu acho. Não, o cara tá safe, não. Será que o cara da direita morreu, rapaziada? Pro gás? Nem vi, mano. Hum, aquele lá tá achando que tá esperto. Tá achando que tá passando batido, tropa. Não, o cara tágefação. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, Beck. Eita, Beck de apelão. Essa eu gravei, doido. Vai pro canal. Quem deixa, já deixa o likezão, rapaziada. Se não for inscrito aí, ó. Se inscreve e é nóis, hein. Rumo a um milhão, doidão. Opa. Caralho, o que eu fiz do mundo nessa partida, rapaziada? Meu parceiro do céu. Já vou mandar uma match. Parte de ano nova pra amanhã. Fé. Que isso, doidão. Tchau. Tchau. Tchau.